Foram cinco dias de celebração intensa durante o 40º Rodeio Crioulo Interestadual e o 1º Rodeio Internacional do CTG Coração do Vale. O evento reuniu tradição, competições emocionantes e uma grande variedade de atrações culturais. Eu moro aqui em Gaspar desde quando eu nasci, né? Já participo do CTG há mais uns cinco anos. Gosto muito, porque é um evento muito de família. Vem com meu sogro, minha sogra, primo, prima. A gente participa bastante. Estou aqui desde quarta-feira e é um evento muito bom, muito organizado. E estamos aqui, ano que vem, voltar de novo e assim vai. O Rodeio teve início na quarta-feira com as provas de laço e gineteada, trazendo à tona o espírito competitivo e a destreza dos participantes. As competições continuaram ao longo da semana, traindo um grande número de espectadores. É algo muito legal e a gente tem muito orgulho de como o cidadão de Gaspar está presente aqui e como a TV Gaspar é a nossa parceira já há muito tempo, nós também parceiros aqui do CTG Coração do Vale. Ano passado patrocinamos já o evento, já foi um baita de um evento e esse ano maior ainda. Então a Via Mútua, parceira aqui do Rodeio, é um evento de uma magnitude tão grande. A gente tem muito orgulho de ser gasparense. Quero já aproveitar para parabenizar a equipe de direção do CTG Coração do Vale, principalmente ao patrão Wanderlei Paulo, um querido, um amado por esse povo do cavalo, a ele, ao Ramon, a toda a diretoria do CTG Coração do Vale. Esse CTG nasceu em outubro de 1978, um grupo de fundadores de 13 pessoas. Logo depois a gente teve outras pessoas que se juntaram a nós, mas é uma história bastante bonita, uma história de trabalho, uma história de sucesso. O CTG passou por crises, como toda entidade passa, mas por uma graça tiveram pessoas que foram lá buscar esse CTG e quiseram resgatar isso e fizeram desse CTG Coração do Vale. Essa magnitude me arrepia e me comove ver pessoas que pegaram aquela sementinha nossa e plantaram, fizeram germinar e dar esse mega evento que estamos aqui hoje vivendo. Então, sensacional. A abertura oficial ocorreu no sábado, com uma cerimônia marcada por homenagens em um espetáculo de fogos de artifício que iluminou o céu, celebrando a tradição e a cultura gaúcha. A cerimônia foi um dos pontos altos do evento, emocionando a todos que estavam presentes. Durante todo o rodeio, a tradição gaúcha esteve presente em cada detalhe. Comidas típicas, como churrasco, espetinho e bebidas. A música também teve um papel central, com apresentações que animaram os participantes e visitantes. Realmente nunca tinha vindo, é a primeira vez que eu vi, fiquei impressionado. Muito boa a organização, né? Viemos, achei, não achei que teria tanta gente assim, mas tudo muito bem organizado, entramos rápido, realmente estão de parabéns o pessoal da organização do rodeio aqui. Eu tenho uns amigos aqui também, o Diego, que é um dos organizadores aqui, e eles já vão bastante rodeio pelo Brasil todo, mas esse aqui eu acho que realmente surpreendeu a todos. O acampamento do rodeio ficou lotado, com muitos participantes, criando um ambiente de confraternização e amizade. O CTG, eu já venho para o CTG, a coisa aí de mais 20 anos, mais acampado e montando estrutura aí a primeira vez. E vemos aqui prestigiar essa grande festa aí de Gaspar, o CTG, que provavelmente esse ano aí vai ser o top one aí de Santa Catarina. E aproveitando aí em família, amigo, e curtindo mais o evento da cidade aí. E já aproveito para parabenizar a organização do CTG, o Padrão Verdelei, e todo o pessoal da diretoria que faz uma festa e uma organização muito boa. Estão de parabéns aí. O evento culminou com um grande baile e o show de Paulinho Moaceli, que fechou o rodeio com chave de ouro. A performance do artista foi aplaudida por todos, encerrando assim o evento em alta. Feliz, né? Feliz por esse momento histórico. O público em geral veio, o tempo colaborou, as coisas deram tudo certo. A minha equipe é sensacional, né? Essa diretoria que tem cada um de uma maneira, fez acontecer um grande sucesso. Um sonho que tínhamos, né? E agora uma realização, né? Então, agora com o baile aqui acontecendo, Paulinho Moaceli, para fechar o domingo, e a sensação é de ver cumprido. Um agradecimento a todo o CTG Coração do Vale, a minha diretoria. Cito via mútua a representar todos os nossos patrocinadores. E o público em geral, né? Os laçadores, os competidores, o público que compareceu, que vem deixando a nossa festa esse sucesso que é. E aí D D E E E E Legenda por Sônia Ruberti